Uma mudança na educação em Santa Catarina está causando, olha só, muita discussão entre pais e alunos. É que a partir de agora, alunos da rede pública e privada vão passar de ano, mesmo reprovando em algumas disciplinas. O que você acha disso? Alunos do ensino fundamental e médio de Santa Catarina não serão mais reprovados. A resolução preocupa os estudantes. Agora o governo só quer passar todo mundo direto, não se importando mais com o conteúdo. Tu vai chegar no terceiro ano sem saber o básico, talvez. Laura se prepara para o vestibular e acredita que essa mudança não trará benefícios para os alunos. Ela acaba focando não no real aprendizado, acaba não preparando os estudantes para o vestibular, para toda essa questão, então por isso eu particularmente sou contra. Rosilene tem dois filhos na rede pública de ensino e não aprova a mudança. Eu acharia que seria melhor ele aprender para depois passar, não passar sem aprender. Manoela tem só 12 anos, mas a consciência é de gente grande. Eu acho bem ruim, a pessoa não vai mais estudar, ela não vai ter mais empenho para passar de ano. Jorge acompanha de perto a educação da filha e acredita que a educação influencia diretamente no futuro, por isso reprova essa medida. O aluno tem que se esforçar, tem que mostrar capacidade para poder ser um profissional. A resolução, que será válida a partir do ano que vem, orienta escolas públicas e privadas a adotarem um novo procedimento de reprovação. A resolução trata da chamada progressão parcial. Quando um aluno reprova em uma ou mais disciplinas, ele não vai precisar repetir o ano todo, como o que acontece agora na maioria das escolas. Ele apenas vai passar por uma avaliação e recuperar o conteúdo durante o ano letivo seguinte, sem o compromisso de cumprir frequência. Essa é a preocupação do sindicato dos professores, já que pode comprometer o processo de ensino e aprendizagem. Não está claro como será feita essa compensação ou esse reforço que está sendo dito aí. Não há exigência de frequência desses estudantes à escola. Então, nós temos muita dúvida de se isso não será um sistema de maquiar o processo para garantir a evolução para os anos seguintes, sem muito compromisso com a qualidade. A resolução é do Conselho Estadual de Educação, que no momento prefere não se pronunciar. Em nota, informou que as mudanças são válidas para a rede pública e privada. Neste caso, as escolas definem como vai funcionar o sistema, mas a rede estadual deve seguir a portaria da Secretaria Estadual de Educação.